E o Porto Alegre ou Linhares na próxima fase. Na Vila Belmiro, Santos e Vila Nova, o primeiro do Santos de Jorginho. O segundo, bonita jogada, foi de Hélder. O Vila Nova reagiu e empatou. O primeiro foi marcado por Adão. E o segundo por André Silva. O Santos está classificado e enfrenta o Goiás na próxima fase.